Como inserir um link aqui dentro do nosso projeto? Primeira coisa, você tem que entender qual é a ideia do link. Vamos supor que você tem esse projeto aqui e você quer mostrar um tipo de revestimento, você quer mostrar, por exemplo, algum modelo 3D, algum elemento real que você não conseguiu achar o modelo 3D na internet. Então você conseguiria colocar um arquivo aqui vinculado a algum elemento dentro do Navisworks. Uma imagem, um outro arquivo, você escolhe. Então vem aqui comigo e me acompanha que essa dica é top. Então a primeira coisa é escolher qual elemento você deseja inserir um link dentro dele. Então vamos supor que eu tenho esse elemento aqui, vou clicar, dar um CTRL 1, tá? E vou selecionar ele, vou dar um CTRL para selecionar os dois elementos. Venho aqui em item Tools ou posso clicar com o botão direito e vim aqui na opção de link, tá? E vou escolher aqui a DD Link ou clico aqui a DD Link, dá no mesmo, vai adicionar um vínculo. Em seguida eu vou botar o nome, eu vou botar aqui o Diego Pic, né? Foto de Diego. Aqui eu consigo escolher uma categoria e aqui é onde mora o pulo do gato. O gato mora aqui dentro, é a casa dele. Link to file or URL, ou seja, você pode botar um link ou uma URL, tá? Então dá um clique aqui para pesquisar. Dentro da minha página, na minha página texturas, eu não estou achando nada, porque eu só estou com a extensão aqui HTML. Então vou dar um clique e vou botar aqui a opção de All. Tá vendo? Já aparece aqui a minha imagem. Mas eu tenho diversos tipos de extensão. Tenho áudio, tenho vídeo, tenho navesworks, tenho imagem, HTML, doc, tá vendo? O PDF, arquivo Word, enfim. Você poderia escolher qualquer um desses. Eu vou escolher a minha imagem aqui de Diego. Dou um clique em abrir e dou um clique em OK. Pronto. Vou para o Home e terminei. E aí você faz, mas Diego... E como é que eu sei que tem um link aí? E como é que eu sei os outros elementos, se tem link ou não? Tu não explicou, né? Que curso furado é esse? Calma, rapaz. Você tem que ativar o pulo da... Onde é que ele fica? Não estou lembrado, não. Vem aqui, ó. Menu Home, Links. Dá um clique e voa lá. Todos esses elementos aqui, ó. Que mostram esse símbolozinho aí. Eles têm links vinculados a ele. Qual o detalhe? Como eu botei o nome no meu link, ele aparece aqui, ó. Diego da Layout. Hum... Por isso que o nome é tão importante. Então, dá um clique aí no nome e... Voa lá. Ele já abre o nosso arquivo, que foi uma foto. A foto deste hombre que fala convosco. Então, está vendo aí? Agora você entendeu a importância de inserir o link. Como é que você faz para ativá-los. E, enfim, como é que você pode visualizar, mostrar para o seu chefe. Inserir mais isso aí, esse pequeno detalhe no seu projeto, que é tão rico. Vai fazer a diferença dentro do momento da sua apresentação, do seu dia a dia de trabalho. Então, fica aí o convite para a nossa próxima aula. Clica aqui em cima no dedinho, no botãozinho e vem comigo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti